E esse aqui é quem fala o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu estou aqui no BloomsTD6 Pra jogar um mapa super difícil, avançado Eu tô aqui no modo fácil Num mapa avançado, complicadíssimo Eu esqueci o nome do mapa, ô caramba Mas é esse mapa aqui É tipo um porto e... Eu tenho vários carros aqui atrapalhando todo o caminho Eu vou colocar a assada aqui Que ela vai ficar muito boa aqui E vai estourar todos os balões Como vocês podem ver, tá bem tranquilinho Bem de boa Tá, daqui a pouco eu vou colocar talvez um cola Aqui, sei lá Pra facilitar a assada Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou colocar Um macaco avião Vamos ver Tá Não tá tão ruim assim Beleza Sada já tá nível 2 Quase pro nível 3 E eu acho que no nível 3 Ela ganha o ataque especial Tamo na rodada 7 já Nossa aviãozinho tá formando Uns balões aqui também Dá pra colocar um bucaneiro Se eu achar Se eu achar Legal Porque daqui a pouco vai começar a vir metálico E não destrói metálico Ela destrói camuflado Destrói cerâmica Que eu não lembre Mas não destrói o Metálico Tá Eu acho que eu Ah Pior que nem dá pra colocar Eu queria colocar Esse Atirador aqui Só que não entra O barco fica bem na frente Dá pra colocar aqui em cima Não também Só dá pra colocar Aqui 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 Não Tá Já estamos com mil de dinheiro Bastante dinheiro já E Ela já conseguiu a habilidade Levou 3 E Talvez Seja bom Eu melhorar Um macaco avião Tá Eu acho que eu nem vou melhorar ele Ou Vou Não sei Inerciso Eu acho que eu vou colocar Um Mas pior que Esse level aqui Ele tem um modo caça Mas nesse aqui Ele Os dardos podem seguir os balões Então Eu tô indeciso Tá Mas tá tudo bem Até agora Tá tudo certo Tudo correndo como planejado Tudo correndo como planejado Então Eu vou colocar Deixa eu ver uma coisa Tá Eu vou colocar o A melhoria de baixo Pronto Pronto Com essa aqui Com essa aqui Enquanto tá bem Não esquece de deixar o like Que fortalece muito Entendeu E se inscreve também Porque é muito 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 Importante Muito Importante A nossa Retomada Um Blooms Td Aqui no canal E também Se você quer Que eu jogue O modo Expert Né O Mapa Expert É muito Difícil Já testei Jogar no modo Expert No Mapa Expert Mas Cara Só Mapa Difícil Sério Dá Não Tá É Eu Acho Que eu Vou Colocar Um Cola Bem Aqui E Eu Vou Colocar Isso Aqui Isso E Isso Beleza O Cola Tá Aí Tá Aprendendo Os Balões Muito Bom Tá Indo Bem Tá Aí Eu Vou Colocar A Cola Mais Forte Pronto Muito Bom Por Enquanto Não Passou Nenhum E Estamos Bem A Gente Tem Que Tomar Muito Cuidado Eu Vou Colocar Já O Marinheiro O Bucaneiro Vem Aqui E Eu Vou Colocar A Visão Dele De Camuflado Pra Ele Atacar Todos Os Camuflados Que Vierem E Também Vou Colocar Disparo De Uva Pra Derrotar Os Chumbos E Eu Tenho Que Fazer Isso Rápido Porque Vai Começar Vim Eu Não Sei Se É Na Próxima Não Ainda Bem Que Não É Na Próxima Que Não É Nessa Que Vem Os Chumbos Ainda Bem Tá Estamos Muito Bem O Bucaneiro Tá Começando A A A A A A A Segurada E Tá Com O Vermelho Depois Vai Pro Azul Depois Vai Pro Verde E Depois Pro Amarelo E É Isso Tá Tamo Bem Tamo Segurante Aqui Sada Já Tá Level Level E É Isso Eu Acho Que Ou Eu Melhor O Canhão Ou Eu Acho Que Eu Vou Colocar Um Evolução Aqui Tá Vou Colocar Evolução Mira Perfeita Tá Começou A vir Chumbo Isso Não É Um Problema Porque Temos O Bucaneiro Boa Seguramos Os De Chumbos Tá Vindo Mais E Eu Acho Que Essa Partida Vai Ser Easy Peasy Tá Tamo Com 2 mil Na Próxima Partida Já Vai 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 2 mil 300 Por favor Vai 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 Foi Boa Agora Os tiros Seguem Os balões Muito Bom Tá É Eu vou evoluir Agora O Bucaneiro Depois O Cola Começou a Chegar Esses Daí Os Camuflados Agora Até o Nosso Bucaneiro Atinge Os Camuflados Então Tamo Bem Quando Chegar Na Rodada No Final Da Robodada 39 Eu vou Vender Tudo Que Eu Tenho E Vou Colocar O Bucaneiro Na Na Melhora Máxima Dele Eu Vou Pegar Aquele Mob Com Chave De Ouro Encerrar O Vídeo Ah E Não Se Esquece De Passar No Meu Outro Canal De Desenho Se Você Curte Desenho Eu Estou Fazendo Desenho Do Rainbow Friends Desenho Começou Fazer Desenho De Clash Royale Eu Fiz Desenho Do Filme Do Estadão Negro Então Passa Lá Que Os Desenhos São De Qualidade Pode Crer Tá Aqui Está É Como Que É O Nome Piratas Macaco Tá Daí Ele Adiciona Dois Canhões Ao Navio E Ataque Causa Mais Dano Habilidade Derrubar Moab Muito Bom Essa habilidade Ele Puxão No Mab Cês Vão Ver Cês Vão Ver Tá Chegando Tô Com Dois Mil Já Dá Pra Comprar Evolução Nele Mas Não Tá Nem Passando Ó Não Passa Do Bucaneiro Que Que Isso Esses Macacão Cara O Avião E O Bucaneiro Tá Solando Todo Mundo Cara Ih Parou Opa Passou Um Passou Um Que a Sala Pegou Tá Agora Dá Pra Comprar Esta Boa Agora Os Macacos Estão Fortes E Já Tá Carregando A Habilidade Pra O Nosso Moab Aquele Querido E Amado Moab Ó Já Saiu Todos Os Carros Da Pista Vai Chegar Abram Malas Para O Moab Então Tá Isso Aqui Ah Não Ó A Sala Deixou Ali Ó Espada Tá Chegando Os É Coloridos E Derrotamos Facilmente E Agora Tchau Moab É Isso Vamos Tá O melhor Macaco Foi O avião Que Destruiu 5900 Muito Bom Então É Isso Galera Se Você Gostou Se Inscreve No Canal Que Ajuda Demais Se Inscreve Aí Valeu Por Favor Que A Gente Tá Começando Do Zero Então Se Inscreve Aí Apoie Aí Tá Bom E Não Esquece De Deixar O Like E Compartilhar Para Muitas Pessoas O Meu Outro Canal É Gabriel Coray Pesquisa Aí E O Canal Do Meu Irmão É Davi Mirai Tá Bom Valeu Falou E Até A próxima Te Vejo No Mapa Avançado Para o Próximo Vídeo Até Mais